Fala rapaziada, vou mostrar pra vocês os gols e também vou comentar a entrevista pós-jogo do Diego Torres Palavras fortes do jogador, bem sincero, beleza? Deixa o like, comenta muito, compartilha Foi um jogo pra pegar confiança, o Trelles fez o gol dele, mas saiu vaiado, porque perdeu um gol incrível O Diego Torres entrou muito bem na partida, fez um belo gol, foi uma partida pra pegar confiança Então vamos ver aí os gols e também a entrevista do Diego Torres Deixa o like e comenta, comenta muito Gol! Showzica! Vai! Vai! É o Vitória! O Trelles! Diz o meu defio do goleiro Aguilar, bateu muito bem o Trelles Na reflexão pra você, ó Aguilar caindo pro lado direito O Trelles batendo no lado esquerdo do goleiro Colocando o Leão da Barra na frente por aqui É, pra ver se espanta a Zica do Trelis Golaço É, um jogo pra pegar confiança, né rapaziada Só resta confiança Ele pediu ali perdão Acho que tive o perdão pra torcida pela campanha Sem mais delongas, já vou chamando aqui o Diego Torres Ele que foi o autor do segundo gol do Vitória Diego, um gol importante pra vocês Uma resposta ao torcedor Já vai mudando um pouquinho a relação com a torcida Uma vitória importante para o Léo Condé Como é que fica o elenco, a equipe Com essa vitória aqui no Barradão? Primeiramente, boa noite Do jogo, vou falar que a gente fez um grande jogo E nada, a torcida merecia esse triunfo E depois vou falar que eu tenho vergonha De estar aqui falando Porque a gente, primeiramente É a primeira vez que eu cheguei no Brasil Que foram três competições tão rápido Assim que só posso falar que eu tenho vergonha E nada, agora é trabalhar E no foco na Série B, né? Muito obrigada, Diego Torres De volta pra você, mamãe Essas palavras bastante fortes aí do Diego Torres É verdade, né? Grazi, principalmente que vim nesse dia a dia Fala, Grazi Vou te falar, viu? O Gabriel Lacerda e o Diego Torres Ligaram o modo sincericídio aí, viu? E eu acho excelente, viu? Eu acho excelente Que os dois se posicionaram muito bem Nessa entrevista pra Juliana Acho muito bom o jogador sair um pouquinho Do lugar comum E os dois foram muito veementes Nas declarações Agora não tem outra opção, né, rapaziada? É foco na Série B Que o Vitória faça uma reformulação E traga bons jogadores Pra disputar a Série B Deixa o like Se inscreva no canal Se for inscrito Forte abraço E vamos, Leão!